oi eu sou o patrick maia e eu não tenho carro eu tenho chevette 1978 todo original motor carburado tração traseira lindo né seria mais legal ainda se ele andasse mas como ele nem sempre anda eu pensei em dar um outro uso pra ele como chamando uma turma boa para trocar ideia comigo dentro dele parado no estacionamento porque assim como o carro o papo não vai a lugar algum esse é o chevetalks no meu canal seja bem-vinda ao meu pau véio muito obrigada patrick muito obrigado por estar aqui sabe que sempre que eu posso eu te chamo para alguma coisa minha né com certeza eu sei bem e o doido é que você aceita pois é diferente de você né vim te cobrar aqui ao vim que mentira qualquer coisa é que eu sou um cara muito atarefado não sou desorganizado é verdade que você foi uma vez lá no venus só mas eu quero meter o voltar quero muito e a gente está tentando marcar tu ainda não foi se quiser nós abre minha agenda agora minha liga esse carro e vamos agora é ela prudente vamos ver se liga vamos ver se ele vai ligar vamos ver ligou caramba o que é isso vamos aproveitar cancela a entrevista caraca ligou chevette bicho quando o carro pega as pessoas eu perco inscritos é mesmo é então não pegou não não pegou porque as pessoas querem que o carro não funcione porque querem ver o negócio cair nos pedaços as pessoas viram carro funcionando outro dia que eu dei uma ré pra pra sair ali que ia passar carro no episódio do andy teve um monte de comentário assim ó fui iludido o carro anda é gostava mais quando o carro não andava é então eu vi esse comentário já tem a fase a gente já tem fases né a fase que o chevette não andava e a fase que agora o chevette anda é que o pessoal se apega por exemplo lá no venus a gente ficou um ano usando o estúdio do flow né que tinha mesa né que é o formato mesa cast sim quando a gente mudou a gente tirou a mesa quais são os comentários cadê a mesa seria quando tinha mesa vai cagar a gente estava na mesa era nossa essa mesa distancia tanto vocês do convidado vocês são maluco caramba que ódio tem que fazer na talk stock vai trocando de mesa de acordo com o gosto da pessoa não criticaram essa troca por aquela outra exato sabe que as pessoas elas não sabem o que elas querem você acha que o público sabe o que ele quer o público não sabe o que quer eu acho que o público sabe o que tem o público e aí ele gosta do que tem é que nem se apegar à aquela série ou aquele ator de uma série e tudo mais se muda no meio da temporada ferrou sim sim entendeu não eu preferia quando era o outro é mesmo que o outro fosse ruim é eu tô pensando agora no two and a half man e aí tipo realmente foi uma cagada é realmente outra atriz que trocaram mas foi uma troca legal a atriz da clare do eu a patroa das crianças ah é verdade foi uma troca boa também que a outra menina também era muito boa a tia do will smith a tia do will smith mas eu gostava mais da anterior da anterior da tia vive anterior é mas eu soube que deram uns problemas lá entre equipe eles nunca sabe o que acontece nos bastidores é e aí eles fazem o patrick tava brigando com os caras nossa tava quebrando o pau só que vocês só vão saber disso daqui a 20 anos no documentário do globo play com certeza porque eu tenho que ficar famoso e pro big brother e aí destruir a minha carreira e aí eles vão te dar um documentário faz isso e aí vai ser o meu retorno você não precisa nem investir eles vão te dar um sim eles vão deixar que a gente só filma a merda que foi sua vida perfeito é eu tô esperando esses 20 anos mas eu realmente estava brigando com todo mundo não tava não tô brincando eu sou um cara legal eu gosto de pensar só que eu sou exigente cara as pessoas conseguem fazer essa diferença entre o patrick engraçadão amigão e o patrick que precisa das coisas certas eu tenho meus todo mundo que trabalha aqui comigo é meu amigo né virou brother mesmo a gente não se encontra só em trabalho a gente virou brother mesmo né e por exemplo o menino que faz o áudio aqui que eu cotoco ele trabalha comigo há 15 anos já caramba e aí quando ele manda mensagem pra mim ela sabe ela é a fera com ele tem que tem mesmo e aí quando eu eu mando quando ele me manda uma mensagem ele manda assim ó posso falar com patrick chefe porque é de trampo é e aí patrick chefe responde patrick chefe responde patrick chefe aí depois é e aí cuzão aí voltou ao normal entendi porque qual que é a sua chatice maior assim qual que é o seu perfeccionismo na hora de gravar é porque eu 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 acho que eu sou igual você que eu vejo isso muito em você também eu gosto muito que as coisas saiam exatamente como tá na minha cabeça eu entendo totalmente o que você tá falando você olha pra que você fala eu já sei como eu quero fazer e aí às vezes você já sabe tanto né você fica fechado para ideias de outras pessoas que às vezes podem colaborar é e podem melhorar o que você tá fazendo mas por outro lado também tem aquela questão de tipo cara eu gostaria de ver 100% desse jeito que eu estou imaginando porque às vezes você quer provar uma coisa pra você é não é eu quero provar pra mim se isso dá certo se isso não dá exatamente né concordo total mesmo pode ser uma qualidade até inferior ou alguma coisa que não poderia a ideia da outra pessoa poderia ser melhor sim mas o que tá na sua cabeça é mais genuíno sim e tem a ver mais com seu storytelling com seu estilo de gravação e aí você tem que ter mais cuidado pra não parecer uma pessoa que é muito controladora pra não parecer que é uma pessoa que quer sabe controladora mesmo mesmo meio ditador que quer fazer a coisa daquele jeito sim mas ao mesmo tempo você vai ver tipo porra eu vi uns documentários já de diretores e infelizmente os melhores diretores assim que conseguiram as coisas mais absurdas são uns caras meio controversos assim no jeito de trabalhar entendi eles são control freaks também são sabe tipo de parar a cena e falar não quero aquela planta desse jeito sabe tipo totalmente controlador e a gente não fala às vezes né é e aí depois na hora que você você assiste você fica falando porque que eu não falei né tem um eu tava vendo até um vídeo bobo só pra exemplificar que era uma uma pessoa num café assim e aí ela pede um café com leite e aí na hora da do barista colocar o leite pra mexer com açúcar a pessoa fala será que eu posso eu mesma fazer por favor é que eu mesma eu sei como eu quero é a lição do vídeo a mensagem era fale porque o barista falou claro super e a pessoa sentou e tomou feliz o café dela e muitas vezes a gente não fala e vê a pessoa colocar o leite e o açúcar que não é do jeito que você curte sim né e aí você acaba tomando aquele daquele jeito e não falou nada sim mas que que custava você ter dito ter falado desse posso eu mesma medir e tal eu vou no mcdonald's vou falar posso eu montar meu big mac não aí não vai dar certo né aí não não se aplica a todos os tipos de não se aplica a tudo não se aplica é mas assim esse negócio da planta era só você ter dito será que a gente pode tirar essa planta sim não gostei dessa planta sim é é é porque a gente eu fico mesmo no limiar de tipo assim porra um trampo que todo mundo tá colaborando então é legal se confiar nas pessoas também que tão fazendo a parte deles né com certeza às vezes eu abro mão também do que do meu perfeccionismo é um exercício né é um exercício pra também abrir espaço pra pessoa exercer a criatividade dela e aí eu vejo como é que vai desempenhar a ideia da pessoa sim entende aí eu faço esse teste também por exemplo o projeto que eu tava fazendo que já acabou graças a deus que é o 30 dias que durou mil dias mas eu terminei era um projeto muito difícil que era uma criação de conteúdo diária sobre algo que aconteceu no meu dia eu tinha que criar todo o storytelling fazer edição e tudo mais e durou 15 dias seguidos e aí depois foi espaçando e aí eu fiquei sei lá 5 6 meses pra terminar mas eu terminei sim mas é por exemplo eu mesma fazia tudo aí teve um dia que eu precisei delegar chamei um filme maker e tal amigo meu e aí quando ele foi editar no meu estilo não ficou igual não vai ficar entende aí é impossível é você é o seu time é aquele momento você fala eu queria meio segundo a menos dessa cena é isso e como é que ele vai saber que você queria meio segundo a menos da cena sabe é isso aí eu falo assim cara não 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 era isso não nesse ponto faz isso aqui aí manda aquela lista de alteração né a pessoa altera mas não ficou exatamente o que tava na minha cabeça sim então existem coisas que eu não consigo delegar porque a chave principal da criação de conteúdo pra mim na minha visão é storytelling sim o seu storytelling não é o mesmo que o meu então pra você vai funcionar o seu é que a tua voz a edição acaba sendo a tua voz é né quando eu vejo seus vídeos eu reconheço que é você o jeito que você fala o jeito que você começa o vídeo o tempo da saudação do começo é diferente de um pro outro exato até o corte dos takes e tudo mais então claro que a pessoa consegue aprender o seu estilo mas aí precisaria de mais um tempo passando comigo mas quando você acha tipo mas quando você acha né uma pessoa uma equipe que consegue fazer o negócio do jeito que você tá pensando não dura muito geralmente é geralmente você monta uma equipe muito legal e aí aquela equipe funciona por muito tempo e aí de repente alguém precisa fazer alguma outra coisa ou por algum motivo muda alguma coisa e aí volta a ser uma coisa que você tem que ter um pouco mais de atenção mas é muito bom quando você tá nessa fase assim que você fala putz meu eu tô garantido com a galera né porque aí a sua cabeça de criador trabalha numa frequência diferente pois é lá no Vênus eu fico tranquila por conta disso porque daí a gente tem equipe a gente consegue delegar as funções muito embora a gente fique em cima de tudo porque a gente gosta de ver tudo 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 arte o detalhe da arte a divulgação o texto isso se aplica não só pra gente que produz conteúdo né eu acho que é pra pra meio que todo mundo assim né porque eu acho que todo mundo mesmo quem não tá na direção de um projeto tudo que a grande maioria das pessoas todo mundo tem um lugar da vida onde não quer largar o controle pois é pode ser na sua vida pessoal na sua vida amorosa na familiar tem gente que é muito no profissional né mas é realmente isso só que o Vênus eu consigo delegar mais tranquila mas o meu conteúdo pessoal eu só consigo delegar se for algo muito específico de uma publicidade sim sabe que a equipe já alinhou com a agência da marca da publicidade que vai ser essa edição aí eu consigo abrir mão e aí não é tanto a tua opinião né mas assim tem que ter a ver também com o que eu quero postar claro mas assim se for uma edição diferenciada eu consigo abrir mão nesse lado o meu criador de conteúdo favorito da vida o nome dele é Casey Neistat conheço claro acho que muito todo mundo quase ali que conhece um YouTube num passado recente pra mais antigo assim ele é um cara que revolucionou o jeito de vlog né com certeza ele é o meu favorito da vida eu já assisti todos os vídeos dele não tô brincando todos teve uma época que eu era viciado eu era viciado eu ficava vendo as câmeras que ele comprava ele fala olha eu comprei essa câmera eu vou dar um rolê em Nova York pra mostrar pra vocês não sei o que aí você fica vendo aquele vídeo você fica preso porque é muito lindo é muito lindo a trilha sonora que ele usa os cortes que ele faz esse que é o ponto que eu queria te contar ele mesmo que edita eu comprei o curso de criação de conteúdo dele né que ele tem um curso e assim aprendi muita muita coisa porque ele mostra desde a escolha da trilha até a edição final até a postagem sim e aí ele mesmo que edita ele falou cara eu abri mão de todos os editores porque eu tenho que editar o meu próprio vídeo porque o vídeo é o meu storytelling sim é a coisa mais importante pra mim e aí ele fala assim daí as pessoas falam você não tem tempo pra mais nada exato eu abri mão de tudo porque minha vida é isso agora porque minha vida é isso ele fazia todos os dias aí agora ele deu um tempo porque ele tá focado mais na família ele tem filho tem esposa tem cachorro e tal mas ele por um tempo por muitos anos ele mesmo sentava e editava cada vídeo sim um por um sim sabe tipo é uma equipe de um cara só né é eu adoro o irmão dele também que é o Van Neistat que ele pegou muita coisa do irmão então muita coisa eu aplico no meu trabalho muita referência do tipo o estilo que você começa o estilo que você pode escrever numa placa de papelão você pode escrever na sua mão você pode escrever num copo de café o título do vídeo eu faço muito isso sim eu faço muito isso porque isso prende atenção é uma maneira dinâmica e criativa são estratégias de direção assim né com certeza é da hora ser você cara às vezes às vezes é da hora às vezes é da hora ou às vezes não é da hora não às vezes é às vezes não é da hora tá melhorou tem mais vezes fiquei mais tranquilo você tava preocupado já ia começar a terapia não às vezes não é da hora não porque eu ia falar que às vezes é da hora ser eu então tipo dois nessa situação fodeu né alguém precisa puxar alguém aqui pra cima mostra o chevede lançando na rampa do penhasco assim os dois não mas é cara que tem vezes que eu me pego muito estressada com tanta coisa eu não consigo dar conta e aí eu não consigo dar conta e aí eu não consigo dar conta absolutamente das coisas não consigo abraçar todo mundo e aí eu me sinto péssima em tudo e aí quero ficar reclusa só que eu tenho esse tempo não hum hum o artista precisa de ócio né é não fico no ócio não posso ter ócio mas não é que eu queira também tá alô pessoal ah mas às vezes é bom querer né tipo você tem medo do que você tem medo de não conseguir fazer tudo agora e aí as coisas acabar e você não ter conseguido fazer o que você podia fazer em um período de tempo sim é esse o medo tem esse é um dos medos também porque eu tô fazendo o que eu gosto é a gente tá tendo uma oportunidade muito única Patrick que a gente vive do que a gente gosta cara é doido isso é muito único é uma parcela muito pequena né é das pessoas que que fala assim mano eu adoro trabalhar pois é porque se você for pensar é errado gostar do trabalho porque o trabalho é uma punição que Deus deu pro homem é quando o homem e a mulher pecaram no Jardim do Éden Jesus Deus foi lá né Jesus Deus foi lá e falou ó agora vocês vão ter que sair daqui o cara vai ter que trampar falou padrão você vai ter que trampar e do suor do seu rosto você vai se alimentar e a mulher vai ter filhos com dores olha a punição de cada um muito filha da puta já foi ali né então se você trabalha aí CLT então é se você gosta do seu trabalho você tá desafiando a Deus porque o seu trabalho é pra você odiar é uma punição algum lugar vai te doer então se seu trabalho você tá feliz em outra área você vai se ferrar é o reflexo vai pra outro lugar não tem como você ser feliz em tudo né claro onde é uma força tem outra força contrária proporcional pois é mas assim a gente tem esse presente é uma dádiva da gente poder trabalhar com isso então o que eu penso é cara eu quis tanto isso eu batalhei eu pedi tanto e agora que eu tô conseguindo por que que eu tô tão sim esgotada sabe por que porque é uma merda conseguir as coisas que a gente quer porque as vezes querer é mais da hora do que conseguir tipo tem um monte de coisa que eu quero que tipo assim me movem a acordar a fazer a ter vontade a ter empolgação então as vezes o processo de querer e de ver começando a acontecer pra mim parece as vezes mais interessante do que quando você já conseguiu entendi porque pra mim quando você consegue alguma coisa você conseguiu suprir uma falta é e o desejo vem da falta e você acaba se acostumando àquela nova aquisição é aí você para de desejar aquilo e você vai encontrar uma falta nova pra ter um desejo novo pois é então a vida pra mim é o que eu tento lutar contra isso mas parece uma eterna luta por saciar suas vontades até o momento que você não goste mais daquilo que você conseguiu é e encontre outra falta pra você pra te motivar entendeu entendi é então eu tô só que eu também acho que as vezes a gente fica muito intoxicado quando a gente tá muito cansado sim porque quando você consegue ter um descanso você consegue dar uma equilibrada você vê cara eu não tô cansada disso aqui eu tava cansada fisicamente e psicologicamente mas não era disso aqui era de tudo e agora tô descansada e consigo enxergar de novo que isso aqui me faz muito bem porque é fácil misturar tudo também né na cabeça da gente né pois é tipo uma coisa vai mal se acaba eu sou assim eu também reflete em tudo tem gente que olha o lado mais positivo né uma coisa vai mal isso aqui eu preciso aprender cara eu não tem jeito eu olho o lado negativo e eu falo assim que merda mistura tudo porque que isso tá acontecendo por e agora isso aqui me atrapalhou isso aqui tá me deixando tá me deixando angustiada tá me deixando cansada tá me deixando esgotada então no trabalho também não vou conseguir dar o meu melhor e aí vou cagar no trabalho e vou me sentir um lixo sim então vai indo é uma cadeia sabe de coisas que acontecem mas assim tem muitas partes que que é muito legal tem vezes que eu acho eu olho minha vida assim de fora e eu falo mano quem tá brincando na minha simulação tá dando muita risada sim sim tipo eu tô sendo uma palhaça aqui pra alguém né não não é nem palhaça uma coisa muito legal a pessoa tipo assim me colocar pra ser o chá revelação da rebeca bravanel tá entende quando que você pensou né do tipo assim tô no teletom vestida de azul a filha do silvio santos rebeca bravanel fala assim eu vou abraçar a cor que que a cor do gênero do meu filho aí me abraçou saí em todas as notícias cara do nada não foi nada combinado então é essa menina aqui ela vai viralizar imitando cebolinha a voz do google cantando ragatanga são coisas muito especiais sim é muito é muito específico tipo assim fala mano não dá pra inventar esse tipo de coisa pois é tem um roteirista tipo que tá fazendo alguma coisa lá em cima e não é possível né porque por exemplo esse dia que ela me abraçou eu não tava nem de azul eu levei por por levar essa roupa eu tava de um outro estilo de terninho e tal eu falei deixa eu ver como que a galera vai tá lá se tiver muito colorido eu vou mais colorido se tiver mais neutro eu vou mais neutro caramba você é foda eu fico pensando nisso você pensou na roupa pra vir aqui né assim eu tô básica mas eu pensei na na cor você olhou a paleta do programa e falou olhei olhei falei que combina acho que com esse tom assim combina um verdinho né artista é você também acha que combina um verdinho aqui né mas é outro verdinho combina um verdinho na verdade eu gosto muito de vários tons de verde é então vários convidados também né mas eu penso muito nessas coisas até coisa de marca assim quando me contrata ele sabe que eu vou entregar eu vou da cor da marca até a unha a capinha do celular é tudo tudo isso eu entrego eu visto a camisa do bagulho e aí nesse dia eu não tava eu tava de verde lá no SBT e aí eu olhei e via que tinha uma galera que tava uma de vermelho outra de de rosa outra de vou de azul também vou colorida e aí botei a roupa azul e é o efeito borboleta é o efeito borboleta cara tipo tu podia ter pegado qualquer outra roupa pois é porque que eu encanei com azul mas tem muito isso né tipo pequenas coisas que acontecem na vida da gente que a gente às vezes não tem a menor ideia de que é aquela pequena coisa que vai desencadear tipo uma sabe por exemplo você tá aqui agora aí você vai atravessar a rua e aí você do nada vai no mercadinho e encontra o amor da tua vida pois é aí tipo fala porra eu fui lá gravar o chevetalks e aí eu tô aqui casada com essa pessoa há 20 anos isso é muito louco sabe tipo é muito a gente nunca sabe e minha vida é toda assim uma pequena coisa ou uma grande coisa que eu fiz que me abre várias outras portas por exemplo eu fui no UTC dos Castro Brothers né da primeira vez que eles me chamaram que é muito legal 2017 me abriram muitas portas e aí eu voltei lá em 2019 quem tava lá o Zé Graça Zé Graça Zé Graça me viu e falou cara gostei dessa menina essa menina fez com vontade o negócio quando ele foi fazer o podcast dele lá no Flow que é que é como chamava ai caramba como chamava podcast do Zé Graça com vinheteiro caramba cara Master Podcast Master Podcast é muito nome de podcast agora me fugiu esse mas era Master Podcast ele me chamou porque me viu no UTC e aí ele me chamou o Monarca e o Igor estavam lá o irmão do Igor tava lá me viram no Master viram que os cortes foram bem gostaram de mim eu falei cara quando vocês precisarem de uma convidada da mulher me chamam aí toma me chamou e aí tá aí o Vênus há quantos anos já pois vai fazer três anos três anos já aí me chamaram pro Flow na mesa do Flow o Igor falou cara você tinha que ter um podcast a gente gostou de você eu falei então produz aí que eu venho esse cara tá bom meu Deus no que eu cheguei nessa parte legal foi assim tô dando uma baita resumida né não foi exatamente assim ah produz aí acabou não teve tudo uma mas você ficou muito tempo querendo as coisas fiquei muito tempo querendo querendo eu precisava muito que desse certo em alguma área artística porque minha família tava cobrando que eu fosse pra um trabalho mais regular assim eu sou formada em comércio exterior na faculdade né minha família já tava assim ó emprego segunda a sexta escritório vamos sim é o roteiro né a gente tinha a gente eu acho que é a última geração pelo menos nos grandes centros assim urbanos que nasceu dentro do roteiro ainda é que qual que era o roteiro né é você estudar legal passar numa faculdade boa é conseguir um trabalho legal encontrar uma pessoa legal namorar com essa pessoa casar comprar um apartamento é ter filhos e mandar essas pessoas começar o roteiro que você fez exato né e e a gente foi impactado eu acho já por uma onda contrária né é então hoje faz o que você quiser filho eu vou apoiar pois é e eu acho que aí teve um misto né tipo a sua família poxa quantos anos você tem eu tenho 28 então você é nova é você já é tipo de 10 anos antes de mim é na minha na minha época da faculdade era muito avesso a ideia de você não fazer uma faculdade se você pudesse fazer uma faculdade entende e hoje você vê tanta gente aí seguindo vários outros tipos de carreira pois é sem faculdade vai fazer um curso vai fazer uma vivência vai fazer um intercâmbio e tá pra caramba trampando e fazendo as coisas né é então e aí você se viu nisso aí né tipo pô tem um roteiro aí cara que precisa todo mundo sabia que eu queria ser cantora que eu queria ir pra música ou pra comunicação ou pras artes eu fazia teatro musical eu cantava aprendi tudo meio que sozinha só depois de vários anos que eu pude ter oportunidade de fazer a aula e tudo mais mas todo mundo via que eu queria isso só que eles falavam meus pais falavam então tá tudo bem que você queira isso mas você precisa ter outro plano porque não é de imediato que você vai ganhar a sua vida você vai você não vai se sustentar com isso tão rápido e aí eu segui sendo DJ cantora de festa dos finais de semana até que chegou o momento do tipo isso aqui não vai isso aqui não faz você ajudar com metade das contas em casa então você precisa de outra coisa é até cheguei a fazer entrevista de emprego e tal pra pra trabalhar com comércio exterior com coméx mas não chegou a trabalhar não eu só cheguei a trabalhar num hostel de recepcionista bilingue quando eu tava terminando a faculdade pra estagiar e tal então trabalhei nesse hostel aqui na Vila Madalena na Francisco Leitão e trabalhei lá por um ano foi um emprego muito legal porque cara eu amo falar inglês eu amo falar espanhol né eu gosto de praticar outros idiomas e aí é muito gringo né e aí eu ficava praticando e aprendendo sobre outras culturas e ao mesmo tempo o gringo ia lá e tinha um violão na recepção e a gente ficava lá cantando e tudo mais e trabalhando tá que vão falar assim ai tô lá não trabalhou era mó beó era mó beó receber gente que você não faz ideia de vários lugares várias barreiras não é um hotel com estrutura com segurança com recepção é uma recepcionista a cada horário sim e só e aí o hostel lá no sul os fundos com 30 pessoas com 30 pessoas cada quarto dava beó de gente roubando coisa nas malas de cara que ficou lá por sei lá quantos meses e começou a dar bicho não pagou e começou a dar bicho na mala do cara e aí o bicho da mala do cara ia pras outras malas dos outros hóspedes de mulher louca que surtava que surtava e ia lá na recepção gritar teve um cara teve um cara que foi lá nos fundos ameaçar os caras de morte um trampo tranquilo né é bem tranquilo um trampo tranquilo mas aí nessa época você já tava fazendo o seu corre né eu já tava fazendo o meu corre mas não era suficiente ele grava muito mal assim foi importante pra mim pro meu desenvolvimento sim isso eu agradeço muito meus antigos chefes porque eles foram assim primordiais pra eu saber o que eu tava fazendo ali como DJ eles me deram toda oportunidade de aprender e evento trabalhar com o público e me comunicar no microfone que durante a festa eu falava senhoras e senhores peço por gentileza para que fique de pé para que possamos recepcionar os noivos entende eu fui aprendendo a me comunicar dessa maneira e aí isso foi primordial você já encontrou alguém que falou assim você foi DJ do meu casamento e hoje eu sou sou fã já já até o filho do Leandro Learte sabe o filho do Leandro Learte do ele chegou lá e falou cara você foi DJ na minha festa ele foi no Vênus o Leandro e tal e aí o filho dele falou cara você foi DJ da minha festa você não fazia ideia que ele era filho do Leandro Learte muito louco encontro várias pessoas e aí eu vejo assim que a galera que eu eu toquei na festa de 15 anos já tá com uns 20 e pouco já sim já tipo mano como assim eu toquei na sua festa de 15 anos eu tinha 20 agora nós dois temos 30 exato aí assim eu comecei a tocar na festa eu tinha 18 então pra 18 pra 15 não era tão distante aí depois que eu fui tava com 25 que eu ficava caraca eu já sou 10 anos mais velho que esse público que tá aqui cara isso é muito doido aí eu ficava brisando nisso daí mas aí eu comecei a ficar desesperada porque eu precisava dar certo de verdade teve até uma conversa que meu irmão dá certo né mó pressão né mó pressão eu preciso dar certo que quer dar certo né exato mas assim você sabe eu sei a gente fica com isso na cabeça né eu preciso dar certo mas não chega uma hora que você recebe um diploma deu certo pois é né é tipo é muito diferente é muito diferente do que acontece pra o que você espera né aí minha família ficava tá você tem que postar vídeo porque você tem que viralizar e você tem que dar certo entende não tem essa de ganhar um salário mínimo se você vai pra arte você tem que estar na TV filha tem que estourar você tem que estourar não é que nem assim você vai fazer um estágio todo mundo fica com orgulho de você porque você tá pelo menos fazendo um estágio é tá na Brastempe pô é nossa tá ganhando 200 conto no mês mas tá na Brastempe tá lá meu filhão minha filhona não você tem que quando você escolhe a música ou o teatro ou as artes cênicas ou a comunicação não pode ser medíocre não pode ser medíocre você tem que estourar é e aí eu ficava pedindo pros céus cara me ajuda Deus por favor me ajude me faça encontrar uma maneira de eu ganhar público e nunca vinha postava vídeo não não virava sabe 200 visualizações sim até que do nada veio na minha cabeça a cebolinha do nada mas você já sabia que você imitava cebolinha não 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 imitava ninguém não era uma pira tua já de imitar cebolinha não aí tu falou vou tentar imitar o cebolinha eu tava assistindo vídeo no youtube e vi a Angélica que dublou cebolinha falei nossa é uma mulher fiquei brincando tipo com ele encaldido fiz na frente do PC brincando e eu falei nossa eu acho que eu consigo é só pro caralho igual não 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 tava tão tão bem feito na época era pior do que já é o Maurício de Sousa já viu você imitando a Mônica o Maurício não os filhos dele já o que eles falaram que você é a próxima dubladora você tá esperando acontecer alguma coisa com a atual assim o sobrinho dele é o Marcelo meu amigo ele é o produtor musical ele me adora as outras pessoas eu não sei se é um misto de que legal linda vai lá parabéns parabéns que fofa ou tipo ah legal é que é muito mais legal do que imitar o Pato Donald é porque pelo menos dá pra entender o que o cebolinha fala também mas é não tinha mulher imitadora né tem Fafi Siqueira e tem Dani Calabresa são pouquíssimas mulheres imitadoras então aí eu comecei a imitar o cebolinha e aí eu comecei a postar no snapchat pros meus amigos não era nem pra virar eles era pra zoar eu falei gente é o que eu descobri todo mundo e ah pelo amor de Deus posta isso aí que engraçado velho eu fui no McDonald's com a minha amiga ela falou duvido sem se repetir com a vó de cebolinha eu falei não vou não ela falou vai sim que eu vou te filmar eu falei tá bom eu vou lá e eu quero um McFlozen display por favor aí o atendente não entendeu nada quem tava na fila ficou assim que menina louca mas ela só filmou o meu ângulo sabe ela só me filmou sim e aí postamos no no facebook esse vídeo foi bem pra caramba eu falei meu Deus aí que eu comecei a pensar em outra imitação falei não posso ser uma imitadora de uma voz só aham você de duas tá ótimo sim você é uma imitadora de duas vozes aí você descobriu que a voz do Google era a sua voz eu tava no Uber e aí eu ficava escutando de fundo em 200 metros virei a direita eu falei caraca imitar a voz do Google não vi ninguém fazendo isso né e aí e se eu imitasse a voz do Cebolinha e a voz do Google cantando porque eu tinha visto sabe aqueles vídeos gringos imitando 100 vozes uma música sim 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 e aí eu falei cara Rouge tá voltando Hagatanga foi 2017 vou sentar aqui no meu quarto colocar meu celular de qualidade muito péssima que eu coloquei em cima de uns livros assim soltar o playback no computador e bora é você gravou o Cebolinha e o Google cantando Hagatanga é isso e postei no facebook viralizou instantâneo instantaneamente instantaneamente eu vi assim eu lembro de ver as notificações subindo olha isso que legal e aí mãe eu acho que aconteceu alguma coisa aqui ele começou a viralizar aí uma semana depois o programa Eliana entrou em contato pro aquele quadro famosos da internet eu falei o que está acontecendo na minha vida que tinha o Jacaré Banguela não era isso mesmo ele me deu nota 10 inclusive beijo todo mundo fala do Jacaré Banguela em todos os podcasts aí ó este aqui é mais um podcast onde estamos falando do Jacaré Banguela um beijo Rodrigo beijo Rodrigo afinal esse formato aqui ele ajudou a também a disseminar no Brasil ele fazia eu não fale com o motorista né isso só que o carro andava né o carro andava diferente do seu acho que ele tinha um patrocínio eu preciso ter um patrocínio de uma mecânica né ou de um guincho ou é de um guincho que vai te puxando sabe que nem aquele é o James que faz o o carpool karaoke sabe sim 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 James Corden James Corden ele o carro dele não é ele que tá dirigindo ele tá sendo puxado tá sendo puxado então assim seria uma olha que farsa e as pessoas ofendem o meu chevette só porque ele anda um pouquinho tá lindo seu chevette muito bonito pessoal pessoalmente assim coisa mais tá meio sujinho ó não mas tá conservado não importa liga o rádio aí ele liga o rádio aqui é fake aí aquele rádio ali que funciona que é o bluetooth entendi então não liga não não deixa assim deixa assim e aí você então aí tipo tem o dia antes disso né tipo eu sempre fico pensando nisso sabe tipo um dia antes do Elvis gravar a primeira música dele sabe o momento em que ainda não tinha acontecido nada sim sabe eu acho muito legal você pensar na perspectiva sim nesse momento tipo um dia antes de você ter postado esse vídeo pois é você tava ali sem ter a menor ideia do que ia acontecer pois é e aí quando você postou você continuou sem ter a menor ideia mas ao mesmo tempo parecia que podia acontecer muita coisa né exato um dia antes cara eu já tava meio que obcecada com essa ideia desse vídeo alguma coisa ficava me martelando sabe você precisa gravar você precisa gravar e postar você precisa gravar e postar sim mas assim e se eu não tivesse feito onde eu estaria será que ia acontecer será que ia ter o vênus não dá pra não não ia ter o vênus eu acho também acho que não teria outra coisa é uma sequência de coisa que você só entende olhando pra trás pois é tipo quando eu fui comprar meu apartamento é eu tava em dúvida entre comprar um apartamento no centro e um na Vila Mariana eu acabei comprando no centro aonde olha a merda que deu então é verdade aconteceu o clube do minhoca porque o clube do minhoca é na rua que eu moro eu tava passando na frente do imóvel eu nunca ia ter passado na frente desse imóvel se eu não morasse nessa rua então que é uma rua de uma quadra e talvez não não tivesse o clube do minhoca você não ia nem ter ideia e aí sei lá onde eu estaria não dá pra saber não dá pra saber pois é isso é muito legal se a gente conseguisse consultar isso né se eu não abrisse o clube do minhoca onde eu ia estar agora deixa eu ver outra possibilidade aqui né mas é melhor não olhar porque vai que eu ia estar bem pra caralho é nossa imagina isso ia ser só bom se você olhasse e se visse mendigo é verdade aí você fala tô no caminho certo tipo um efeito borboleta assim né não coloca eu tô contracenando com o Tony Ramos aí não fudeu o clube do minhoca fudeu a minha vida se você pudesse voltar o bom é que eu nunca vou saber que nem o efeito borboleta que você lê o diário e volta exatamente no mesmo dia e aí muda alguma coisinha e muda alguma coisa mas eu acho que não ia mudar nada não é eu também não não ia mudar nada deixa do jeito que tá que foi a melhor forma mas eu tenho certeza cara absoluta que isso foi um chamado sabe sim um chamado com o avó do cebolinha sim sim meio bizarro sim mas foi porque eu pedi tanto pra dar certo de alguma maneira só que assim eu viralizei só que viralizar não quer dizer que você ganhou grana né não demorei mais quatro cinco anos pra até virar alguma coisa porque aí você é uma pessoa que faz uma parada é por enquanto você é uma pessoa que faz uma parada por enquanto você imita imita as vozes ah aquela mina lá não é imita aí imita aí imita aí aí de repente você vai lá e começa a entender qual que é a tua mesmo né e foi muito difícil eu fazer essa transição e me manter relevante na internet aham porque quando você viraliza com uma coisa as pessoas te atrelam a isso forever né só que imagina cinco anos só imitar a voz do cebolinha a voz do google eu não queria fazer isso sabe porque aí todo lugar que você vai as pessoas vão lá e falam mano faz agora o cebolinha não sei o que ainda me pedem e eu fico muito feliz mas eu fico mais feliz ainda porque eu consegui fazer com que isso fosse só uma ferramenta sim isso é só um bônus sabe sim isso é só uma habilidade que eu tenho porque eu canto eu apresento eu crio conteúdo eu consegui me estabelecer na internet com outras coisas e aí como é que você lida com as coisas ruins que acontecem que tipo de coisa qualquer coisa tipo a gente eu sempre penso que quando a gente tem uma fase muito boa eu sou meio pessimista eu também tenho certeza quando a gente tem uma fase mas não é meio pessimista acho que até meio realista né o que sobe e desce né tenho certeza que quando tá tudo certo eu falo quanto tempo o universo passa jogar uma bomba no meu colo quando tudo tá certo significa que algo tem que não tá certo logo logo não dá pra tudo ficar certo sempre esse ano eu consegui um período que tudo ficou certo ou mais ou menos próximo de certo que que minha cabeça fez começou a criar paranoia é pensamentos minha cabeça fala catastróficos todo santo dia minha cabeça fala assim sua mãe vai morrer sua tia vai morrer liga pra eles meu deus não tá atendendo é agora todo dia eu tô passando por isso você faz terapia faço há bastante tempo já faz um ano da hora tô criando ferramentas pra lidar com isso sabe saber que tudo bem isso pode acontecer inevitável mas não paute o seu dia pensando que vai acontecer que seus pais vão morrer tem alguma coisa errada vamos lá pensar racionalmente tem alguma coisa errada com eles nesse momento não né qual foi a última vez que eles viram whatsapp ah faz umas três horas tem alguém que vai te avisar de alguma coisa de algum acidente que possa acontecer tem então pronto tá tudo bem vai chegar até você informação ou não vai acontecer nada então eu não preciso pirar só que minha cabeça fica fica pensando um monte de coisa se minha mãe engasgou juro por deus e se minha mãe escorregou no banho e eu não tô lá eu fico desesperada outro dia eu catei o carro duas da manhã tá tipo assim ninguém falou comigo tô aqui então pra ver o que aconteceu minha mãe ficou online no whatsapp por quê? porque ela dormiu com o celular aberto sem querer cochilou me esperando chegar em casa aí você falou que ela tava com o celular e ficou online isso desde meia noite 40 ficou online até duas da manhã e não me respondia e não me respondia e não me atendia morreu eu falei passou mal eita que cabeça que é a nossa né mano catei o carro duas da manhã e fui até a casa dela comecei a esmurrar a porta velho e não atendia e aí atendeu acordou e falou meu deus ela não sabia tava desnorteado mas sua mãe era assim também com você? não tanto mas eles são bem preocupados tipo de ligar pra você pra saber onde você tá de ver se morreu assim todo dia até quando eu tive covid foi um pouquinho de exagero da parte dos meus pais porque eu sei lá fui testei positivo aí era sei lá uma da manhã falei vou dormir só que quando você tá doente você dorme mais do que então eu dormi direto até o meio dia aí desse período meus pais ficaram loucos morreu? é daí ligou o que? na portaria do meu prédio tem como ver se ela tá viva? é pro porteiro me interfonar aí com o interfone eu acordei caraca só que eu não era assim há um tempo do tipo paranoica com a minha família fiquei assim de uns meses pra cá porque eu senti que tava tudo muito certo tipo resolvi umas paradas pessoais que eu tinha que resolver meu profissional tá indo bem vão me mandar algum problema entendeu? entendeu? aí eu tô nesse momento um pouco paranoico e essa paranoia mexe com o meu emocional sim mas essa semana eu tô de boa é segunda-feira é segunda-feira mas segunda-feira é um dia bom pra você? cara pra maioria das pessoas a segunda-feira é uma bosta né? não, segunda-feira é um dia bom só que pra mim segunda e terça é o dia que tem mais coisa do mundo tem muita, muita, muita coisa tem muito compromisso parece que todo mundo marca gravação e evento de segunda e terça-feira não tá parecendo isso? sim, o nosso por exemplo é de segunda e terça então, aí eu fico meio que tipo eu vou nisso, depois nisso, depois nisso, depois nisso aí chega esgotado e eu amanhã acordar cedo e vamos de novo e vamos lá mas o que você gosta de fazer, tipo, quando não é trampo? porque parece que tudo que você faz tá atrelado ao... nesse momento tá tudo atrelado ao trampo, quando eu consigo um descanso é pra eu ficar sem fazer absolutamente nada aí você consegue não fazer nada? consigo o que que é nada? nada é ficar deitada no sofá, tipo assim, mas é muito raro isso, eu ter esse dia de descanso e aí eu fico dividida entre minha vida pessoal e minha vida familiar tipo, tem uma folga, vou ter que fazer tudo que eu não consigo, sabe? então eu vou resolver B.O. da minha empresa, eu vou fazer exame médico, eu vou ver minha mãe, vou ver minha tia vou tentar, tipo, viver minha vida amorosa e tal, tudo mesmo de... você é família pra caralho, né? eu sou muito eu acho seu pai massa meu pai é demais, cara, ele ia adorar esse chebet você quer ter uma familhona também? quero, eu quero, mas no momento eu sinto que eu preciso me dedicar ao meu trabalho que tá tudo... a maioria das pessoas pensa assim, né? é, não tem hora, né? não na verdade, se eu tivesse um filho hoje, por exemplo, com certeza eu ia me adaptar sim, você dá um jeito, né? você vai dar à criança é ela não conseguir, vou dar embora às vezes sim mas não na internet, né? gente, eu estou dando aqui, ó, o Matheus realmente eu e a mãe dele não estamos conseguindo ele tá com um mês e meio, não tem religião ainda já tomou todas as vacinas você pode colocar a religião que você quiser nele, tá? tá, o disco tá aberto o nome é Matheus, mas você pode trocar também é, ele ainda nem atende a gente nem tá chamando muito pro Matheus, a gente só registrou não, né? imagina se fosse isso, igual aí com um cachorrinho, né? mas é que mudou muito também, né? o jeito das pessoas viverem, né? tipo, meu pai, eu acho que ele me teve quando eu tinha... quando ele tinha 25 anos, eu acho 24, 25 anos minha mãe me teve, acho que, com 37 minha mãe já era mais velha minha mãe tinha uns 30 minha mãe tem 6 anos mais que o meu pai minha mãe é papá anjo então minha mãe tinha 2 a mais tem 2 a mais que o meu pai mas é mó treta isso, né? tipo, eu converso com a minha parceira tipo, a vida evoluiu mas o sistema biológico não evoluiu, né? é tipo, ia ser muito bom se as mulheres pudessem numa boa agora ter filhos com 50 anos pois é, a Cláudia Arraia, a prova é que deu certo é, mas ela é exceção da regra é, exceção e os caras gastam uma bica pois é, é mais caro acho que é porque ela tem condição de ter todo o respaldo ali, todo o cuidado tem amiga minha de 30 anos que tá congelando óvulo tipo, isso é muito doido, né? é você pensar que você já tá tendo que pensar nisso é eu não sei nem, tipo, o tamanho que é essa pressão, né? porque eu sou um cara, né? tipo, se eu quiser eu posso ter um filho com 50, 60 anos porque tem exemplos pois é mas deve ser mó pressão você falar caramba, eu tenho que congelar isso aqui então porque, tipo, se daqui a 5 anos e aí você não congela na tua casa é mó bica pra você congelar o bagulho exatamente tem todo um tratamento pra fazer, né? tem todo um passo a passo tem todo um cuidado e acho que eu ainda não tive essa pira porque ainda não completei os 30 não chegou a crise dos 30 ainda quando chegar, acho que eu vou começar a pensar mais nessa parte eu preciso eu preciso procriar quanto que você pensa, assim, nessa treta tipo nas coisas que são mais difíceis por você ser mulher assim, quanto que você pensa nisso? tipo, nas barreiras que você encontra, assim, na sua vida é uma parada que porra, eu posso dizer que, tipo assim, mano eu nem pensava nisso tem pouco tempo atrás sim porque é uma falta de perspectiva mesmo aí quanto mais você conversa com as tuas amigas com a tua mãe com a tua mina você começa a entender algumas coisas mas ao mesmo tempo é muito distante da minha cabeça, assim pensar nessa dificuldade que existe além né? porque a gente não tem, né? quanto que isso impacta você, assim? eu acho que eu pensava mais nisso isso pegava muito pra mim quando eu era DJ porque não existem ou não existiam, né? nessa época muitas DJs mulheres que iam pro evento trampar sozinhas, assim ou com uma equipe mínima e aí, às vezes, eu chegava lá com os meus amigos que montavam os equipamentos pra mim e aí, o dono do buffet ia até o amigo e falava assim ah, você que é o DJ, né? então, hoje vai ser, não sei não tinha a menor chance de ser você não eu tava lá puramente pra ajudar em alguma coisa ou era a mulher de alguém daí eu falava licença, eu que sou DJ ah, não sei o que você sabe tocar isso aqui? tipo, você sabe pro cara era assim é isso, isso e aquilo né? pra mim é você sabe fazer isso aqui você já se presume que tem uma deficiência sei sei e aí eu tinha mais dificuldade nessa nessa fase, assim hoje, eu acho que a gente tá com empresa e tudo mais eu e a Cris a gente tem o Vênus a gente é sócia do Flow e tudo mais então, a gente sente que a gente é respeitada nesse ambiente e como foi o primeiro videocast feminino a gente também conquistou um espaço legal e o público respeita esse espaço que a gente construiu mas é um lugar de exceção também é um lugar de exceção isso que é foda, né? hoje em dia não me pega tanto me pega muito quando eu vejo acontecer com outra pessoa sabe? ah quando eu vejo acontecer com outra pessoa eu falo caraca, velho olha se fosse um homem fazendo a mesma coisa não teriam essa visão é porque antes era normal pra mim pelo menos na minha percepção era normal eu chegar numa gravação que vai ter uma gravação de publicidade são 18 pessoas na equipe são 16 homens é e duas mina e as duas mina estão na produção porque elas são um corre é tipo, e era muito comum você olhar isso e falar assim não, é assim mesmo tipo mas porra, velho é metade mulher e metade homem no mundo é, então porque aqui tem 16 caras e tem duas mina e aí é uma coisa meio pira, né? porque tipo você começa a perceber uma coisa que devia ser óbvia é tipo, pra mim é que eu sou cabaço mesmo assim, sabe? eu demoro pra perceber as coisas porque eu tenho tendo muito a achar que a minha verdade a minha visão eu tô vendo tudo eu julgo bem na minha cabeça só que aí quando você tem uma parada que não tem como você saber se você não tá no sapato da outra pessoa é tá ligado? aí na hora que você percebe mesmo assim você fala caralho, é verdade tem 20 pessoas aqui são duas mina e 18 caras trampando e às vezes assim o salário do cara é maior pra mesma função sabe? isso eu concordo né? tem que ser mesmo não não, tem que ser mesmo mulher engravida fica em casa entendeu? não faz as coisas direito é, é mais fraca é, existe isso em várias em várias, várias áreas e até mesmo na área de de cinema ou de atuação às vezes a mulher pra aquele papel de protagonismo vai ganhar um valor que é um terço do valor que o cara ganhou pro mesmo papel pro mesmo destaque sim e em outras áreas acontece a mesma coisa uma mulher num papel de liderança vai ganhar muito menos do que o cara num papel de liderança lá dentro do flow a gente tem bastante equilibrado tudo isso sim tem muitas funcionárias mulheres tem muitos funcionários homens e acho que o salário se você equiparar tá num nível legal então hoje essa questão não bate mais pra mim dentro da minha realidade muito só quando acontece alguma exceção do tipo sei lá uma atitude que julgaram como arrogância e na verdade foi você simplesmente se colocando no seu lugar simplesmente é pedindo por respeito sabe se fosse um cara nossa ele é líder se é uma mina nossa ela é chata precisa se provar porque ela é mulher ela tá fazendo isso é entende quando acontece essas raras essas raras ocasiões aí eu me pego pensando nisso mas de resto cara graças a Deus velho a gente conseguiu um espaço legal assim de respeito mas eu sei que essa não é a realidade de muita gente e é quando você bota essas coisas tudo assim em perspectiva assim né a gente tá trampando pra caramba a gente tem um monte de ideia da hora a gente quer deixar coisas né eu acho que nós tem isso não é tipo eu tenho muito isso assim as vezes as pessoas fazem uma pergunta pra criança né o que você quer ser quando você crescer né quem você quer ser quando você crescer e eu acho que é mais da hora você pensar na pergunta quem que você quer ser quando você morrer é tipo quando você é artista assim até mais esse pensamento vem pra mim de deixar um legado né sabe quando você morre as pessoas vão ver o que você fez é então morreu esse cara aí todo mundo vai lá ver o filme dele aí todo mundo vai lá e baixa as músicas dele Michael Jackson tipo deu muito mais dinheiro depois que ele morreu Elvis Presley deu muito mais dinheiro depois que ele morreu Jimi Hendrix Van Gogh só vendeu o quadro depois de morto é muito doido a gente eu acho que o que a gente faz é meio que uma vontade de ser imortal entendeu é então e as vezes eu me pego pensando nisso tipo preciso mesmo ser imortal eu não posso só passar pela minha vida criando memórias aqui e sendo amiga dos meus amigos amiga de verdade sendo uma boa pessoa pros meus filhos e daqui a 60 anos ninguém mais saber quem era você e tá tudo certo eu já não vivi bem e fui importante pros meus amigos eles não foram pra mim as pessoas que consomem meu trabalho eu fui importante de alguma maneira pra elas e construir alguma coisa dentro delas que elas vão passar adiante não precisam falar que fui eu que construí então mas é suficiente pra você é é e pra você pra mim não você quer deixar mesmo um legado né então eu me perco um pouco nesse pensamento de divagar mesmo sobre ele sabe sim mas existem algumas questões assim que eu acho que é legal tipo a gente tentar entender sobre o nosso personagem sabe porque a gente vai criando um personagem pra poder passar sobreviver por dentro das coisas né e eu tava conversando com a minha terapeuta né até aí eu falei pra ela que eu lembro da primeira vez que eu fui engraçado na escola é uma sensação muito boa né eu lembro do momento assim eu lembro da piada que eu fiz você lembra? eu lembro dos meninos rindo eu lembro quem tava rindo e isso foi na sétima série em 1999 caramba em 1999 e que piada que você fez? eu lembro que os caras tavam fazendo umas rimas pra zoar o nome das mães dos pais e dos caras e eu era o moleque a quinta série? era tipo ali era a sétima já era pra ser um pouco mais maduro e tinha eu era o o alvo do bullying assim sabe eu sempre fui eu era o gordinho crente que só jogava videogame que tipo só falava coisa nerd que apoiava os caras roubavam as minhas coisas era um ambiente bem ruim mesmo escola pública era pesadinho então tipo nunca tinha ali aprovação de ninguém assim eu sempre tava ali numa posição de ser atacado e eu já assumia aquilo ali pra mim numa boa só que eu comecei a perceber que os caras engraçados eles tipo tinham um respaldo a mais e aí eu comecei a ficar atento nisso e eu comecei a ser engraçado com os meus amigos mais próximos e aí eu lembro que na escola os caras tão fazendo essas rimas né sobre os nomes e o nome de um dos moleques era Piu o nome do pai de um dos meninos era Piu Piu o apelido dele era um mecânico do bairro e esse moleque era o Marcelo ele era mexido com crime assim era um moleque que batia em todo mundo era um moleque pra você ter uma ideia dois anos depois morreu com seis tiros mentira porque tava devendo pra bandido morreu antes de se formar sim era um moleque do mal assim e aí tava todo mundo zoando até eu gritei Piu mais pinguço ninguém viu falei que era o slogan da mecânica dele Piu mais pinguço ninguém viu e nessa hora todo mundo deu risada e ele deu risada também entendi e nessa hora eu falei caralho os meus algozes os caras que me perseguem por um momento concordaram comigo por um momento riram do que eu falaram caramba e riram e naquele momento tipo eu acho que eu descobri que se eu conseguisse fazer aquilo eu ia ser aceito é e aquilo foi evoluindo ao ponto de eu fazer o que eu faço hoje de você entrar pra comédia então às vezes eu começo a pensar tipo por que eu tô tendo essa necessidade tão grande de aprovação é pra esconder uma pessoa que eu não sou em todos os momentos então você vai criando coisas em cima de você pra suportar a dificuldade da existência e chega num momento que você não sabe mais por que que você tá usando tudo aquilo às vezes porque tem coisa que não faz mais sentido pra você e aí quando você vai chegando num momento da vida você começa a falar mano mas quem sou eu então eu não sou o que eu faço eu faço porque eu sou algo eu sou inseguro ou eu sou seguro ou eu sou isso ou eu sou aquilo e aí eu vou fazendo esse monte de artimanhas sim mas no final você tá carregando um monte de coisa e chega um momento que você fala mano será que eu preciso disso ainda mas por que que também o seu legado ou o seu propósito tem que estar atrelado sempre ao trabalho por que que a gente não fala assim quando perguntam cara qual que você acha que é seu propósito ah meu propósito é ser uma boa amiga tá atrelado a sua vida pessoal meu propósito é ajudar meus amigos a resolverem suas vidas meu propósito é fazer um filho que dê certo pro mundo a gente sempre fala assim ah não meu propósito é dentro da comédia ganhar um prêmio e sim e escrever não sei quantos filmes e livros ah meu propósito é mudar a vida das pessoas dentro do meu trabalho né por que que a gente não também seleciona propósitos dentro da vida pessoal e por que que todos os nossos hobbies e paixões tem que estar atrelados atrelados ao trabalho né eu tava vendo uma amiga falando disso num podcast dela a Elora tem um podcast chama fiz o que pude ela fala assim cara por que que eu não posso tipo tocar violão só por tocar violão por que que eu tenho que ficar boa no violão já que eu quero tocar violão e eu tenho que treinar pra caralho e eu tenho que gravar alguma coisa porque essa música ficou boa exato tipo ah você quer tocar violão então você vai trabalhar com isso não será que eu não posso tocar violão e ser médica deixa eu tocar essa porra desse violão exato isso não precisa ser o seu objetivo da vida pode ser só uma partezinha de você sim né então pensar nisso me pega também um pouco e por isso que eu fiz essa escolha do tipo nossa meu maior objetivo não é deixar uma herança para a sociedade explicitamente meu maior objetivo é durante a minha passagem ser a melhor pessoa que eu pude ser com os meus erros com os meus acertos ser a melhor pessoa que eu pude ser para minha família para os meus amigos para os meus amores ser a melhor pessoa que eu pude ser dentro do meu trabalho e aí sim vai ter um impacto de alguma maneira nas outras pessoas e eu vou conseguir deixar um pouquinho do meu legado para cada uma mas sem que a pessoa fale assim quem me ensinou isso foi Yasmin Yasine ou foi Patrick Maia sim essa é a minha visão sobre a coisa é que eu acho que quando você quer ser artista o que você está dizendo é parece que você quer deixar para a humanidade a mensagem de que você esteve aqui sim eu acho que é isso que faz a gente querer fazer as coisas para mim sabe então para mim não vai ter sentido nenhum se tudo que eu estou fazendo morrer comigo entendi sabe não vai morrer com você vai morrer com você mas vai estar nas outras pessoas só que aí você quer deixar o que uma obra você quer deixar então eu acho que é uma presunção tão grande de que eu tenho coisas boas a dizer é um ego tão grande que a gente desenvolve que você fala mano as pessoas precisam ter acesso a isso aqui sabe as pessoas eu quero melhorar o mundo com o que eu estou fazendo sim então no fundo no fundo para mim é um pouco isso sabe eu quero melhorar o mundo assim eu quero deixar isso aqui de legal quero que tipo o cara fale mano mas você já viu o que ela fazia olha isso aqui que ela falou meu mas olha isso aqui que ela escreveu que foda sabe tipo coisas que não dependem mais de você estar ali para ser uma boa amiga sim tipo porra eu ouvi Jimi Hendrix hoje de manhã ele morreu faz 40 anos mas ele está vivo para mim com certeza está tão vivo quanto poderia ele não ia tomar um café com ele eu ia ouvir ele hoje você vai receber o Rodrigo Teaser o Rodrigo Teaser homenageia o Michael Jackson que está morto mas dentro dele está vivo sim sabe porque o cara o Michael Jackson foi lá e falou cara eu sou tão eu acho que ele não pensou nisso porque ele tinha uma péssima autoestima mas ele se tornou uma ideia o Michael Jackson que foi disseminada entre a humanidade um jeito de você cantar e se vestir dançar e se comportar sim icônico e aí que eu acho que é da hora sabe quando você fala assim mano esse cara conseguiu de algum jeito continuar aqui entendi só que existem outras formas tipo assim você pode continuar aqui através da família que você deixa pode ser também eu não fico pirando muito nessa forma se acontecer aconteceu eu fico feliz que de alguma forma por exemplo a gente está dentro da história da comunicação e das redes sociais porque a mudança para podcast videocast é uma parte da história da mudança da comunicação claro que é né e assim não é nem presunçoso eu falar isso é uma revolução realmente é uma revolução e a gente está dentro disso e agora os podcasts vão para a TV o SBT vai exibir vários podcasts dentro deles o Vênus dentro deles como fala? dentre eles dentre eles dentro deles dentre eles o Vênus e aí eu estou que demais isso hein isso é muito louco eu estou bem feliz com isso então é meio que assim a gente revolucionou aqui na internet aí a TV que já foi revolucionária pra caramba e estava meio que com medo dessa era e aí deu a volta deu a volta então a gente abraça tipo ao invés da gente fingir que não existem a gente abraça e isso é muito louco então eu fico assim um pouquinho mais feliz de estar fazendo parte dessa história sabe de algum jeito sim nós somos um dos vários podcasts que ajudaram a revolucionar a comunicação nesse formato é você fez história já isso é legal isso é legal pra caramba tu e a Cris estão num lugar muito legal eu tenho orgulho de vocês eu tenho orgulho de conhecer tu de você se interessar pelas minhas coisas e você está fazendo uma coisa tão legal eu tenho orgulho da Cris de olhar pra Cris e falar caralho a Cris começou comigo lá atrás a gente já fez tanta coisa junto lá e hoje vocês estão fazendo essa parada isso é muito legal eu acho que a perspectiva é o mais legal hoje está é o que você falou hoje está tudo bem pode ser que amanhã aconteça alguma coisa mas está tudo bem está tudo certo e aí por exemplo vai um convidado lá no Vênus a Tariana que falou sobre narcisismo e está com um milhão e tralala alguém que assistiu esse episódio identificou um narcisista na família identificou o marido narcisista identificou a mãe narcisista se desvencilhou disso dessa relação que suga tanto às vezes até o narcisista tomou consciência de que é narcisista com certeza existem muitos e aí não existe cura mas existe você tratar e se conscientizar então às vezes aquela pessoa procurou um tratamento e já mudou alguma coisa então a mudança que eu disse que eu quero deixar são essas pequenas mudanças nas diretrizes das vidas das pessoas que fazem com que elas com que elas melhorem só que às vezes ela não vai nem lembrar que foi o Vênus que foi a Iaz que foi a Cris é aquela coisa quando a pessoa chega e fala assim cara tu me ajudou a sair de uma depressão e aí você fala velho quando que eu pensei que eu ia tipo eu respondo assim mano minha intenção nunca é ajudar mas que bom que deu certo obrigado viu linda por ter acabou vindo eu quero só que você toque violão na saída ah fechou aqui o papo é esse o rádio tá quebrado o papo não vai pra lugar nenhum igual carro entendeu entendi mas a gente nunca teve um musical aqui e eu vou ser responsável e eu trouxe um violão que está aqui com a nossa produtora e vai entrar um violão entra o violão nossa senhora peraí que é do outro lado aí aí conseguiu cara você tem aí uma palheta não tenho mas a gente providencia tem palheta aí tinha uma no meu bolso tinha uma aqui achei ai desculpa aí ó uma palheta no bolso sempre preparada e ai conta comigo porque você achar que rola aí isso é muito foda muito obrigado por ter colado obrigada a você serenada hein papai valeu Patrick espero que você tenha sucesso muito mais sucesso em tudo que você resolver fazer porque você é um cara dó obrigado por ter vindo palma essa tchau tchau Sometimes when I'm lying in bed Just to get it all out What's in my head And I'm feeling A little bit cool Yeah And so I wake in the morning And I step outside And I take a deep breath And I get real high And I scrimpled up on my lungs What's going on? Vem comigo And I said Hey What's going on? The song is dancing in the arms I said Hey What's going on? Melhor final de Chevetalks Gostou? Obrigado Iaz, dá um beijo Valeu, se inscreve aí no canal Já se inscreve também no canal do Vênus E me sigam Em todas as redes sociais Um beijo aqui Um beijo lá Valeu produção Valeu Patrick É nóis Valeu Tchau Tchau Um beijo Tchau 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 Subscribe Tchau 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 Tchau